Hoje, a audiência que vai participar são dos moradores de lá e outros dos bens do Estado. Está pronta aí? A presidência do Serra Parágrafo, por meio do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subsistão. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento de discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria. Passo a presidência do deputado Sávio para a leitura e requerimento de minha autoria. Requerimento que, nos termos regimentais, requer a realização de audiência pública, para debater a situação do público acolhido no programa de proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade. Autoria do deputado Dr. Jean Freire. Os deputados que sejam favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Jean Freire, requerendo, nos termos do regimento, a realização de audiência pública para debater titularização de terras devolutas nos municípios de Capelinha, Minas Novas e Turmalina. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Ainda requerimento da mesma autoria, deputado Dr. Jean Freire, requerendo, nos termos regimentais, a realização de audiência pública para debater a função social dos imóveis do Estado de Minas Gerais, que se encontram sem uso e em situação de degradação. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente, deputado Dr. Jean Freire. Muito obrigado, deputado Sáfio, deputado André. Só para registrar sobre esse último requerimento, deputados, hoje eu estive em visita à Comissão de Passo Ação Popular, um residencial das Américas. E lá existem 93 apartamentos do governo estadual, sendo 77 fechados, sendo degradados, com as paredes úmidas, água por todo o local, em vários locais que nós visitamos, que seriam apartamentos destinados àquele programa para atender policiais militares que viviam em áreas de risco, em situações de risco. Hoje tem 77 apartamentos e, desde janeiro, o governo do Estado não paga o IPTU e está sendo rateado entre os moradores que não têm nada a ver com a causa. Enquanto nós temos estudantes largando a universidade porque não tem onde morar, o Estado fazendo moradias, parecem contagem para outras situações, pacientes que vêm do interior, que não têm onde ficar, e o Estado que fala tanto, nesse momento, em cortar gastos, com o bem desse aí lá jogado, sendo destruído. Então, é o fim desse requerimento. Nós possamos fazer uma audiência pública em agosto para debater essa e outras situações. O que nós temos mais visto são vídeos mostrando várias questões do Estado, carros, várias questões, e a ideia nossa é debater todas essas situações. Muito obrigado, senhores deputados. Indago se os deputados têm algo a colocar nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.